Tinta-tinta-nã Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-t O que é isso? Ainda bem. Adubio é. Adubio é. A cidade de Itali. Ah, eu tento de atingir no momento. Depois, mais o farm, vai lá, não? Tô lá, isto é um bom doido. Amazing. Amazing! e aí um e aí um 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 uma um Então, tem um... Usually, eu tenho visto como... Nelinho. Alhos, um um agrips farm. Mas... Eu não sei... Mas... Eu tenho um... Eu tenho um... ...o mesmo que eu... ...o eu não sei... ...o que eu estou comando. Então, eu tenho um... ...o mesmo... E aí, a gente não tem a mining o mundo aqui. E aí, a gente não tem a mining o mundo. E o bundou no Olapunho 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 Adube Adube So doon na natulog yung mga kapwa trackers natin o yung iba no kasi dito sa Italy eh hindi ganun kalaki ang parking dito Kuro dahil hindi masyadong populated ng mga sasakyan E o E o E A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL